Você tá certo, eu tenho uma glock na minha cintura e ela tá esperando por você Como vou me preocupar em evoluir como pessoa, se eu tô mais preocupado em sobreviver Meu filho tem que comer Aí rapaziada, aprende, isso aqui que é estilo, tá? Samba, canção do Lilo Stitch Ohana, quer dizer, família Aí o cara senta aqui, ó, só aparece daqui pra cima e pra baixas não vem, mano Mas agora eu mostrei, então nem faz sentido o que eu falei Rapaziada, quem aí for ouvir esse som e comentar que veio por mim, vai ganhar um salvo, fechou? Link na descrição Enfim, rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo sério, mano Hoje é um vídeo que pode causar muita polêmica aí, pode dar problema Nas últimas vezes que eu me envolvi com esse pessoal aí, com esse público, os famosos fãs do teto Não deu muito certo, a galera fica meio braba comigo quando usou ele Então, mano, hoje vai ser um vídeo muito polêmico Esse polêmico tá até vermelho aqui, ó, porque esse vídeo aqui vai pegar fogo Que a gente tá aqui pra escutar uma diz pro teto, rapaziada Esse diz, pra quem não sabe, é basicamente uma música xingando outro cara É basicamente isso E aí, esses dias eu tava aqui de boa no YouTube E apareceu no meu recomendado Esse bagulho aqui, ó, diz pro teto Do Foragido OVDZ Só pela capa do vídeo a gente já pode ver que o bagulho vai ser incrível, né, mano? Mas antes da gente escutar essas incríveis obras de arte aqui Esses incríveis 4 minutos de pura música atacando o teto Eu tenho que avisar uma coisa pra vocês que eu tenho certeza que você aí, que artista, vai adorar escutar Que é o seguinte, tá rolando a promoção de 50% de desconto no valor do React e da divulgação aqui no canal Então se você aí quiser que eu reaja ou divulgue a sua música ou qualquer coisa também Tua loja, teu canal no YouTube, qualquer coisa que tu quiser que eu divulgue aqui no canal É só chamar no e-mail aí que tá na tela Tá com 50% de desconto no valor aí pra divulgação e pro React também E todos os serviços lá Tem divulgação no Instagram também? Mano, só vai lá, chama no e-mail, não perde tempo Que a oportunidade tá aí ainda Daqui a pouco vai acabar essa promoção e aí tu perdeu, mano Então vai lá 3, 2, 1 e play Começou bem, mano, o cara fumando um cigarrinho numa praça de criança com dois policiais atrás Do sudeste pro nordeste agora Essa diz vai botar solicídio no chinelo Não que seja uma tarefa muito difícil, né mano? Que solicídio também, vamos combinar que não é lá aquelas coisas Pra quem não tá ligado, mano, que música é essa? Eu vou fazer meu papel aqui de informante do rap e ensinar pra vocês Mas foi uma diz, mano, que eu já expliquei pra vocês o que é Se tu não sabe, volta aí no vídeo Que essa aula já foi a aula da semana passada, tá bom, alunos? Mas ó, solicídio aqui, ó É o som do Bacocho, do Blues e do Diomedes Que pelo que eu lembro, eles atacaram muita gente nessa música, mano Atacaram basicamente a cena toda, eu acho, na época Até o Costa Gold chegou a fazer uma música respondendo aqui, ó Que eles foram atacados no som e tal Foi um bagulho muito impactante na época Faz tipo, 4 anos que saiu esse bagulho E solicídio porque, tipo Tipo, seria uma música pra fazer a cena olhar pro Nordeste dentro do rap, entendeu? Que na época o Nordeste não era tão valorizado assim Hoje em dia, Nordeste, pelo menos no trap, é valorizado pra caramba Tem um monte de artistas do Nordeste que tá na cena já A maioria, eu acho, dos caras mais famosos assim na cena do trap são do Nordeste Mas naquela época não, mano Aí os caras fizeram essa música assim, meio que pra dizer isso Tipo, olhem pro Nordeste Era algum bagulho assim, mano Eu não sei, posso tá falando bobagem, tá? Mas é o que eu me lembro aqui Faz 4 anos também, mano Mas enfim, tá dada a aula de hoje aí Anote aí como tema de casa Escutar o solicídio, tá bom? Aê, rastro de produções Se quiser me contratar, meu WhatsApp tá na descrição, hein? O cara não meteu essa, o cara não meteu essa Gênio, mano E sabe o que é o melhor? O WhatsApp dele realmente tá na descrição Eu não sei, ele não foi muito inteligente na real, né, mano? Porque os caras ficam bravos com ele Ah, os fãs do teto Nossa, falando mal do teto Vou mandar a trava zap pra ele Tá aqui, mano O cara deu munição pros fãs do teto Xingar ele lá no WhatsApp Mandar a trava zap E acabar com a vida dele Ó, mano Vamos remover esse WhatsApp da descrição aí o quanto antes Mas ele ainda meteu Aí, rastro de produções me contrata, mano Como se a rastro fosse achar muito legal Ele atacar o teto assim, né, mano? Mal sabe ele Tá desinformado Que os caras fizeram as pazes já, mano Foda-se, briga, porra Nós tá unido agora, tá ligado, rapaziada? Já tão gravando música junto aí Sem contrário no estúdio Cê fuma, cara! Já deu isso aí, já, mano A treta tá no passado agora, entendeu? Agora o bagulho é progresso, rapaziada Um cara muito político assim Ó, deixa eu falar que ele é bom, hein? Deixa eu falar que ele é bom E o melhor de tudo É que ele usou o beat de M4 Que é uma música do teto Pra atacar o próprio teto Genial Ó Ó Mano, o cara tá muito puto Num beatzinho muito feliz, mano O beatzinho lá E ali O meu rap é um inferno E eu não nego Eu não, eu não, eu não, eu não Eu casa sem teto Qualidade nos versos que eu entrego Pro dia meu futuro poder ser bem belo Crescer Pelo na cara não significa amadurecer Caralho? Eu vou dar o meu máximo Nas minhas letras Me dedicar até o dia em que eu adoecer Teto, você tá certo Eu tenho uma glock na minha cintura E ela tá esperando por você Como eu me preocupo é evoluir Como pessoa Se eu tô mais preocupado em sobreviver Meu filho tem que comer Teto tem uma glock na cintura Esperando por você Não sei o que, não sei o que Meu filho tem que comer Rapaz, era só Barras reais, mano Só letras reais Tô achando incrível Tipo o superpoder Da rima Que faz todo o trap É parecer autista Seu sacana Seu sacana Seu porra Mano, você acha mesmo Que você é artista Que pariu Falou tudo, mano E ainda atacou os coach lá Investidor Não Na real não é os coach Os coach fala que dinheiro Traz felicidade, né Os outros que falam Não, o dinheiro não traz felicidade Não sei o que Aí ele Tá, então me dá teu dinheiro O que ele falou mesmo? Se dinheiro não traz felicidade Porque você não me dá o seu E vai viver a vida Pronto Tá resolvido Nossa senhora, mano Sempre que bota teu som Eu desligo o wi-fi Me identifiquei Sempre fazem isso comigo Eu juro que ele tava esperando Um bagulho que ele ia zoar, mano Só que ele tá falando Muito sério, cara Meu Deus Oh my God Mano, o cara tá passando a visão, mano Esculache? Esculache? Esculacho? Vou te deixar frustrado Tipo Show-se com a ase O cara tá Descendo o pau em todo mundo, mano Caralho Caralho Eu tenho referência do BBB ainda Te amassar Até você inteiro Cabe dentro de uma lata de atum Sou um exército De um homem só Acabo com a 30 Sendo apenas um No Oh, mano Pior que ele Mano, ele tá boa, mano Acabo com a 30 Apenas sendo um 30 pra um Sendo um Oh Explodiu meu cérebro Genial Não tenho carro Só ando de Kombi Tu parece uma criança mimada Acho que é porque talvez tu seja Com a minha lenta Estourei tua cabeça Botei no meu prato Tá sobre a mesa Tem hip hop esperando por ti Não tenho carro Só ando de Kombi Mano, tu é fraco Anota meu nome Responde, essa é jeans Mano, tu não é homem Eu tô só brincando É 30 Você sabe que eu te amo Beijo É claro, mano A gente sabe desde o começo Que tu era o maior Foi da 30 pra uma Parece eu Parece eu Que sempre no canal Zuei o teto Falava mal Mas sempre fui fã Sempre ouvi as músicas Da 30 pra uma Sempre era o primeiro A ouvir as músicas Quando lançava É isso, rapaziada Na verdade eu não passo De um hipócrita Mas agora eu parei com isso Nunca mais zuei o teto Aqui no canal O cara acabou de gravar Um vídeo chamado Diz pro teto E o melhor é o final Aqui do clipe Rapaziada Vocês podem não ter percebido Mas olha Olha quando ele para de gravar Só passar a polícia Ali, olha Para, parou O clipe acabou Acabou Desliga aí Desliga aí Polícia veio dar um enquadro Nele, né mano Tá maluco, pai? Falando mal do teto Aí na música Tá louco? Vai ser preso? Com certeza que foi Esse o motivo do enquadro Ah, é motivo de prisão Né mano Hoje em dia De acordo com o IBGE 55% das pessoas que estão presas É por terem falado mal do teto Tá ligado? Os fãs do teto Não deixam isso acontecer E ó Cadeia na certa Eu me perdi aí Nesse vídeo, mano Como em todos os vídeos do canal É um pouco confuso Mas Cês gostam, né? Eu espero que sim Então vai assistir outros vídeos do canal aí Se inscreve E é isso, mano Essa aí foi a Diz pro teto Essa aqui é a única Diz pro teto Que existe, né? A outra Que aí não é tanto Diz É mais uma indireta Assim É Esculacho, tá ligado? Que é aquela música da Hashi Lá que eu mostrei pra vocês Mas fora isso Não tem mais nenhuma Pelo menos eu não achei Então é isso aí, rapaziada Tamo junto